salve galera bem vindos a mais um diário do choro e para o choro de hoje aliás antes do choro de hoje queria dar um recadinho é que o seguinte eu comecei a postar os choros um por dia e está um pouco pesado porque eu comecei a fazer uma pós-graduação então eu vou deixar para postar duas vezes por semana sim inclusive é mais é mais fácil de digerir né tem muita gente que não consegue digerir uma música por dia do pessoal que está ouvindo e o choro de hoje se chama coração negro e vai para uma artista plástica minha amiga querida a clay bolívar é um choro de três partes primeiro em re menor segundo em fá maior e terceiro em re maior espero que vocês gostem e até semana que vem um grande abraço e aí 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 Legenda Adriana Zanotto